Salve, Blades! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Seguinte, hoje eu queria trazer aí pra vocês mais uma batalha da Steel Monster, né? Porque ela tá ainda com aquela ponta diferente, aquela ponta que eu troquei da última vez, tá mais baixinha e tal. Porque eu quero ver como que ela se comporta contra a Super Giro. Super Giro aí tá parado já tem algumas semanas aí, é um bem forte, um bem que gira bastante e pesado. A gente sabe que Super Giro é um bem pesado, então eu quero ver como que Steel Monster vai lidar com isso. Vamos ver se vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Regras de sempre, quem fizer três primeiro ganha, empates apenas o primeiro não vale nada. A partir do segundo, os dois ganham pontos. Já volto. Vamos lá então, tudo preparado? Começando aqui com o Super Giro 3 do Let's Ripe. Tá aí já na arena, só esperando e entra a Steel Monster que já foi direto. Nossa senhora, já foi atacar. Caramba! Steel Monster tá com sangue no zóio da última partida que virou pra Monster Hunter, mas foi uma bela de uma batalha aquela, hein? Se você não assistiu, tá aí no card pra você ir lá assistir. Foi uma batalha maravilhosa. Agora Steel Monster tá com sangue no zóio. Foi atrás já do Super Giro. Deu uma pancada forte que eu acho que fez Super Giro perder Giro. Que a Super Giro bateu na porta, olha, na parede da arena, hein? Isso faz bem perder Giro. E agora eu tô impressionado que com esse tamanhinho... Nossa, olha essa tática da... Olha essa tática! Aproveitando da altura baixinha. Nossa, mas ganhou do Super Giro. Boa Steel Monster. Como eu tava falando, eu tô impressionado aí que Steel Monster conseguiu fazer Super Giro ir voar longe. Super Giro é bem pesado, pô. É meio difícil isso aí, né? Mas vamos lá. Então 1x0 para Steel Monster. Bora pro próximo round. Tudo preparado? Steel Monster começando porque ganhou o round passado. Tres, dois, dois... Tá aí já na arena, só esperando... Super Giro chegar. Vamos ver agora. Vai encostar os dois aí? O Super Giro... Não, não vai fugir não. Steel Monster foi atrás já. Já foi caçar já. Olha só. Cara, eu tô impressionado, mano Steel Monster é um bem pequenininho Bem levinho, ó, cês tão vendo É mais leve do que o Super Giro Só que tá fazendo o Super Giro se mexer aí pela arena E tá usando uma estratégia muito boa Aproveitando a sua altura, aproveitando que é baixinho Entrando por baixo do Super Giro E raspando Nossa, tá fazendo o Super Giro perder muito o Giro com isso Tô impressionado Acho que é bem baixinho, tem suas vantagens, né A gente tem que levar isso muito em consideração Quando você for jogar aí com o seu amigo Se for brincar de Beyblade E ele vem com um Bey altão Aliás, ele vem com um Bey baixinho Ganhou de novo É melhor você não subestimar o Bey baixinho Então vamos lá 2x0 para Steel Monster Esse round foi mais disputado Mas mesmo assim Steel Monster levou Então vamos pro próximo que talvez seja o último, vamos ver Vamos lá, começando com o Steel Monster Porque ganhou o round passado, 3x1 Tá na arena, só esperando Super Giro Que entra tranquilona E, nossa senhora, Steel Monster já foi atrás Steel Monster tá que tá Nossa senhora Olha a pancada Até fiquei sem saber o que falar A pancada que deu, cara Que absurdo Steel Monster tá muito nervoso Se bem, cara Tá muito nervoso Tá dando umas pancadas absurdas aí E Super Giro que lute, né Super Giro que lute, literalmente Tá fazendo uns barulhos estranhos Será que vai eclodir? Não sei Mas vamos lá Eu acho que não vai eclodir não Aí tá Steel Monster Só esperando a oportunidade Tá tentando entrar debaixo do Super Giro de novo Nossa senhora, olha aí Cada batalha, cara Steel Monster parece que tá ficando cada vez mais esperto Steel Monster parece que tá ficando cada vez mais inteligente nas batalhas Olha só Deu a pancada final E levou Ganhou do Super Giro Steel Monster, não entendo Parece um Bey assim que tá ficando cada vez mais esperto Vê primeiro no primeiro, segundo round Como é que é o negócio aí Dá uma pancada bem forte do primeiro round Pra ver se dá certo Se não dá Vai pra outra estratégia aí Como fez aqui com o Super Giro De entrar por baixo E acaba levando Tô gostando demais aí da nova fase da Steel Monster Com a ponta nova Que deixa bem baixinho E mais resistente Apesar de ter esse corpo aqui todo quadradão, né Que proporciona umas pancadas bem legais E manda beis pra longe Mas por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixa aquele like Isso ajuda demais Compartilha com seus amigos aí Em tudo quanto é lugar E a gente se vê no próximo vídeo Aquele abraço E fui!